Todo mundo fala disso Eu sempre vivi sem isso Nunca entendi a sensação Pode até tirar seu ar É o que os poetas vão falar Por quem já teve essa inspiração? Nunca pensei que algo fosse tão real Chega aos poucos, acho Que jamais serei igual O amor vem Te pega pela mão Te faz bem Mas fere o coração O amor vem Pra te transformar Te traz dor E ainda escolhem apostar no amor Finalmente alguém que importa Viver por ela me conforta Sua vida é fonte de luz Uma paz que me envolve O meu receio se dissolve Confio O amor agora me conduz A força do sentimento é o curso real Chega aos poucos, acho Que jamais serei igual O amor vem E tira o seu chão Que ninguém Sem te me dizer que é mal O amor vem E é rápido Sem te faz sem pudor E ainda escolhem apostar no amor Você é um pedaço que dá A alma nunca sai Só peço que se lembre O amor jamais se vai O amor vem O amor vem Não deixe eu escapar E tão vem Com suas mãos a segurar O amor vem Insiste em não partir Sem temor Sem resistir Entregue-se ao amor O amor vem